Sou boiadeiro Enquanto mais dançaram o shopping de fora Minha boiada foi crescendo dia a dia Eu não conhecia nem podia trabalhar Vejo que fiz arranjei um bom vaqueiro E desta feita hoje eu posso me orgulhar Vejo que fiz arranjei um bom vaqueiro E desta feita hoje eu posso me orgulhar O meu vaqueiro é conhecido na cidade Com seus trabalhos, direito e capacidade Hoje é gerente porque foi bom produtor E é chamado de vaqueiro da saudade Hoje é gerente porque foi bom produtor E é chamado de vaqueiro da saudade Vinte anos que trabalhei numa fazenda Até que hoje eu sou gerente Meu Pernambuco, oito tempos sem te ver Volto a rever minha terra tão amada Saí criança, mas não me sai da lembrança Na fazenda, mundo novo e das bonitas vaquejadas Saí criança, mas não me sai da lembrança Na fazenda, mundo novo e das bonitas vaquejadas Saí criança, mas não me sai da lembrança 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 Saí criança, mas não me sai da lembrança